Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora velho Canal Chega, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, vai Bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha Nós beijamos na cozinha Dependido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorando, foi embora chorando Meu amor chorou, 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 chorou Sou balança Sou balança Reizinho dos teclados O fera do batidão Vamos simbora 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 As gravações Gravações Gravando 100% ao vivo Vem Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein? Aô, negócio bom demais, hein? Enfim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voar e no céu Voar e no céu Toma um beijaflor Escreverei no ar Brasens de amor Escreverei no ar Brasens de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Reizinho dos teclados Operador Batidão Reizinho dos teclados O fera do batidão Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Já falei pro coração Mexer com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto E no primeiro canto que eu encosto Em um vasinho e aleatório Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu 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 De encontrar assim do nada Com a boca paulada em outro cara Doeu Eu Doeu Doeu Em cada gole tô doendo mais Passei fingir que tanto faz chorei E nem olhei atrás Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esquecer essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu topo Da mão cair o copo Doeu Oh sim doeu Te encontrar assim do nada Com a boca falada em outro cara Doeu Oh sim doeu E cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz chorê E não olhei pra trás Doeu Oh sim doeu De encontrar assim do nada Com a boca falada em outro cara Doeu Oh sim doeu E cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e não olhei pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados O pera do patinão Falando de amor Vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando o seu torre O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu 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 Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Ela virou Pirou Ela virou Ela virou Me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo Alê do show Vamos embora Menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou Ela virou E me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Vamos embora Solapada de forró Alô Ednei Muniz Alô Ednei Muniz Vamos embora Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perco a razão Você Velha página de um livro Não vou Te esquecer Assim morre outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu caminho Só E o céu que se abriu Pra gente se amar Vem com o cinza De repente Se esconder de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Me deu amor Que pena Não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De volta A alegria Que soltou Das minhas mãos Você Velha página de um livro Não, não vale a pena Te esquecer Assim morre outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu caminho Só E o céu que se abriu Pra gente se amar Vem com o cinza De repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Fazer o que Se eu tenho mesmo É culpa no cartório Ela descobriu Não deixou barato E ela tem o amor Pro Juntou as conversinha Pus esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Célula que não sai da mão Virou um problema Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Vamos embora, menino Fala comigo, bebê Fazer o que Fazer o que Fazer o que Fazer o que se eu tenho Mesmo é culpa no cartório E ela descobriu Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Reisim dos teclados Alô, Nelsinho dos teclados Vamos embora Pra que chorar Se os seus olhos Já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sentimento seu É tudo em vão Pra que lutar Por algo é que não te dá valor Dá tempo ao tempo Bebe, esquece esse cara Por favor Os minutos vão passando Em horas vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou R.S. Gravações Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou E Deus abençoou E Deus abençoou Andar de mim uma aliança Andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as gatas Cartão sem limites Estourado no Instagram Pode ter quem gosta Mas eu não sou fã Pra saber a verdade Deixe eu aqui mesmo Com meu jeito Matuto Sotaque Belgeiro Tem que não gosto Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Bora barraçar E é no volume 3 Andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho Com as gatas Cartão sem limites Estourado no Instagram Pode ter quem gosta Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixe eu aqui mesmo Com meu jeito Matuto Sotaque Belgeiro Tem que não gosta Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Vamos embora RS Gravações Gravando ao vivo Vem Aô Negócio bom Alô Marzinho E essa é pra você Tomar cachaça Meu irmão Vamos embora Meu bem Vês tão melhor Que tiver pra vestir Tote os cabelos E vamos por aí Que eu quero apresentar A multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei E aos teus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Aô Negócio bom Alô Nessou da Topa da Raposa Aquilo abraço Meu bem Eis para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história Só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Os tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei E aos teus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Aô Negócio bom E essa é bem chonada Viu Falando de amor Vamos embora Simbora Rezinhos teclados É no volume 3 Veio seu coração de pedra Virar algodão E o seu orgulho Se joga no chão No momento em que você me diz Adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo E parou na minha porta E eu aqui Eu tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí E me olhando Perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar O papel do divórcio Florando Florando Meu amor De volta Vamos embora Simbora Você se jogou no mar Feio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando E perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar O papel do divórcio Florando Florando Meu amor De volta Olha ela aí Eu volto no mundo E parou Na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando E perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar O papel do divórcio Florando Florando Meu amor De volta Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar Sua vitória E já não sinto saudade Dero curtir Dero vontade De te ver De beijar E sua boca E dormir De continha Sem roupa E fazer Um love Love com você Um love Love com você Eu já te superei Sertez Eu superei Mas não mando mensagem Outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não mando mensagem Outra vez E não recairei Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar Sua vitória E já não sinto saudade Dero curtir Dero vontade De te ver De beijar E sua boca E dormir De continha Sem roupa E fazer Um love Love com você Um love Love com você Eu já te superei Certeza Certeza Eu superei Mas não mando mensagem Outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não mando mensagem Outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Opera Nomadidão A gente conversa Sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte onde estou Com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego A gente conversa Sem outras palavras Só pelo olhar Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego Aô, moda bem apaixonado Vamos embora, simbora Rezindo os teclados E é no volume 3 100% ao vivo, hein De repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha vida Saudade da minha pequena Eu tô E eu não devia mais Confesso que eu estou Saudade da minha pequena Eu tô Oh, 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 oh Esse marrento tá morrendo De saudade de amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Nunca mais me procurou Eu não acredito Oh, 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 oh Esse marrento tá morrendo De saudade da minha pequena Sou Eu tô Oh, 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 oh E é só no balançado, hein Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Bota é eu te beijar Teu corpo é inacessível Bota é eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara teimoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Um dia eu vou ter você Falando de amor, hein Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama Um dia é amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Com você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera Que curte o resmo dos teclados Vamos embora Por onde estou anda Que não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patazinho Quando você precisar Por onde estou a anda que não quer mais viver No mesmo lugar espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de patadinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de patadinho quando você precisar Valeu R.S. Nelações 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.